A gente vai agora trazer um assunto, mais um assunto muito sério que exige atenção. Olha só o que aconteceu ontem à tarde dentro de um hospital. Um funcionário terceirizado do Hospital do Satélite na Zona Leste de Teresina foi preso após tentar beijar uma menina de 13 anos dentro da unidade de saúde. Esse caso é considerado um crime de importunação sexual ao vivo. Vamos falar agora com o nosso repórter Júnior Medeiros, que tem mais detalhes sobre esse assunto, sobre esse caso. Boa tarde, Júnior. Oi, Sayuri. Muito boa tarde para vocês aí no estúdio. Boa tarde para o pessoal de casa. Um caso lamentável que aconteceu aqui em Teresina. Esse caso de importunação sexual com essa adolescente de 13 anos que aconteceu numa unidade de saúde lá no bairro Satélite. aqui na Zona Leste de Teresina. A jovem, ela teria sido abordada por esse funcionário terceirizado lá na unidade de saúde nas dependências do banheiro lá da unidade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o conselheiro tutelar, o Ivan Cabral, que já está aqui ao nosso lado, que vai falar com a gente a partir de agora. Boa tarde, Ivan. O caso foi denunciado para a polícia através da família. E agora, como é que o conselho tutelar age daqui para frente? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, boa tarde ao telespectador da TV Antena 10. Primeiro, a gente precisa esclarecer que é importante que a sociedade denuncie qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, seja essa mais cruel que o abuso sexual. Ontem ainda, a própria unidade de saúde comunicou ao conselho tutelar, no qual a gente fez todas as orientações, tanto para o hospital, para poder passar a família, para poder a família fazer o boletim de ocorrência. Porque o Código Penal, no artigo 216, deixa claro, qualquer ato dividenoso a menor de 14 anos, ou seja, menor de 14 anos, é considerado estrupo de vulnerável. De fato, agora cabe à polícia investigar se esse suposto abusador cometeu ou não. Quanto ao papel do conselho tutelar como órgão zelador de direito de criança, a lei nos obriga a requisitar serviço. E um dos serviços que a gente vai fazer é o acompanhamento psicológico, requisitar o acompanhamento psicológico da adolescente. E se for necessário, a família. Iremos fazer notícias de fato ao Ministério Público do ocorrido. É, Ivan, o que é que pode acontecer agora com esse homem? Esse homem já foi afastado aí das suas funções, mas o que é que já foi repassado para vocês, do conselho, o que é que pode acontecer com esse homem? É, da parte da polícia, cabe à polícia. Quanto ao conselho tutelar, de fato, é a medida de proteção. Estamos aqui para proteger o direito da adolescente, que foi violado, conforme relato enviado a este colegiado quarto conselho. E casos como dessa jovem, que aconteceu aqui em Teresina, acontece diariamente aqui na nossa capital, e sempre o conselho tutelar está aí a postos para poder estar trazendo todo esse aparato para esses adolescentes, para essas crianças aqui da nossa capital. Sim, sim, o conselho tutelar está 24 horas vigilante, trazer lá o direito das nossas crianças. E que nos assusta, né? Porque o órgão, como na área da saúde, a gente toma um espanto que dentro do próprio órgão, houve um possível abuso sexual de crianças e adolescentes. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação, Sayori, do Ivan Cabral, conselheiro tutelar aqui de Teresina. Mas eu vou trazer uma outra informação para o pessoal de casa, que em nota, a Fundação Municipal de Saúde, ela solicitou o afastamento imediato desse funcionário, que é um funcionário terceirizado. A direção da unidade de saúde, ela também comunicou à empresa, ao conselho tutelar, que exigiu que o servidor fosse escoltado pela polícia e levado aí para uma delegacia para prestar todos os esclarecimentos. Perdão. Eu volto contigo, Sayori. Obrigada, Júnior, pelas informações. São tantas camadas nessa notícia, né? O fato de a menina estar dentro de um hospital, o fato de o suspeito ser um funcionário terceirizado desse hospital e se achar tão à vontade de chegar e forçar um toque nessa moça. Infelizmente, as mulheres estão muito expostas a tipos de violência como esse. Eu costumo falar, Beatriz, que numa roda que tem mulheres, se você perguntar se alguma delas já passou por uma situação assim, quanto menina, quanto mulher, quase 100% vai dizer que, de alguma forma, sofreu um assédio. Essa jovem precisa ser protegida. Não tenho dúvida, Sayori, uma criança, né? Além de ser um crime de importunação sexual, talvez não, se configura pedofilia, né? Pela idade dela, tem 13 anos. Todo tipo de abuso é escandaloso. Nesse caso, se torna ainda mais escandaloso por ser um espaço, que é uma instituição pública. Então, assim, onde é que estavam os demais agentes que trabalham ali dentro, quem viu, como foi. São muitas dúvidas que a gente tem em relação a esse caso. Ela precisa ser acompanhada e se confirmar do envolvimento dele. Ele precisa ser punido, de fato. Ontem a gente estava comentando sobre Parnaíba, uma operação da Polícia Federal cumprindo o mandado de busca e apreensão, envolvendo, por exemplo, materiais de pornografia infantil, né? Infanto-juvenil. Então, tem que proteger as nossas crianças. Eu sempre digo, alguém precisa falar e agir por elas. E que sejam pessoas de bem, assim, que protejam de fato. Porque as mulheres estão vulneráveis, as crianças, principalmente, mais vulneráveis ainda. Parabenizar aí a ação dessas pessoas de dentro do hospital, que já fizeram ali a rápida identificação desse agressor, o Conselho Tutelar, que também foi lá, e que a gente possa mesmo continuar protegendo as nossas crianças.